Uma boa notícia para os usuários do transporte público, uma parceria entre o GDF e uma empresa de cartões busca melhorar o sistema de pagamentos. A parceria é para desenvolver métodos de pagamento para o transporte público coletivo do DF. O anúncio foi feito na manhã de hoje, na sede da Biotic, na Granja do Torto. O foco agora é na experiência do usuário. Passamos essa missão para o Banco de Brasília, extinguímos o DF Trans e graças a Deus, ao longo desse período, a gente evoluiu muito na parte de tecnologia, formas de pagamento e agora essa parceria também da Visa com o BRB, a gente quer trazer novas tecnologias e avançar cada vez mais na questão do transporte público da nossa cidade. A parceria nos ajuda muito, a Secretaria de Mobilidade se modernizou ao longo desse período. De acordo com o sistema de bilhetagem do DF, no último ano, o uso do transporte público no Distrito Federal cresceu cerca de 12%. O BRB e a Visa estão lançando um laboratório de desenvolvimento de novas tecnologias para os diversos modais de transporte no Distrito Federal. A gente está falando de desenvolver aqui um novo aplicativo que integre todos os modais de transporte, ônibus, metrô, bicicleta, táxis, motoristas de aplicativo, pagamento de pedágio, pagamento de estacionamento em um único local, de maneira que os meios de pagamento, o acesso às informações, até de quanto tempo vai levar para chegar o ônibus e quanto tempo vai levar para chegar o metrô em um único local. A expectativa é que essa experiência se torne mais simples, mais rápida, mais disponível, mais eficiente para toda a população e também mais segura. O primeiro passo a gente começou, que é ampliar os meios de pagamento, retirar pouco a pouco o pagamento em espécie. A questão de segurança é fundamental. Veja que de 30% que se pagava em espécie até o final do ano passado dos acessos, hoje em todo o sistema já é inferior a 14%. Então, a gente tem um transporte mais moderno, embarque, desembarque mais rápido. Agora, além disso, nós precisamos melhorar a experiência do usuário. A previsibilidade para que ele planeje melhor a sua viagem é fundamental. A pessoa tem que ir para uma parada de ônibus ou para um terminal sabendo exatamente a hora que o seu ônibus vai passar. E existe essa lacuna, embora existam aplicativos no mercado, mas o governo, o BRB, lançando essa parceria com a Visa, a gente consegue preencher essa lacuna e oferecer uma experiência melhor do usuário com o transporte.